Obrigado. Oitava legislatura. Solicito aos deputados que registrem presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 182 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes respondências. Em meio do senhor Fernando César Lemos Moraes Filho, que manifesta sua indignação sob o aumento da gasolina em Minas Gerais. Ofícios publicados no Diário Legislativo de 27 de 4 de 2018, da senhora Daniela de Rezende Junqueira Belo, gerente da Regulação e Relações Institucionais da MRS Logística, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.868, 2017, de que o estudo da ciclovia solicitado será oportunamente desenvolvido. Do senhor Tenente Lúcio, deputado federal, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.349, 10.360, 10.367, 10.373, de 2018, de que não medirá esforço para a obtenção do êxito das demandas solicitadas. Do senhor Murilo do Campos Valadares, secretário de Estado e Transporte, que informou o nome da servidora designada para representar a pasta em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, no dia 10 de 4 de 2018. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer, e sua proposição é sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.064, em primeiro turno, declaro o município de Nova Lima a capital estadual da cerveja artesanal. Autor, deputado Fred Costa, relator, deputado Ivair Nogueira. Declaro ao relator, se eles têm condições de emitir o seu aparecimento. Perfeitamente, senhor. Com a palavra o deputado Ivair Nogueira. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.064, 2017, doutor, e deputado Fred Costa, o projeto de lei nº 5.064, declaro ao município de Nova Lima a capital estadual da cerveja artesanal. Foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Desenvolvimento Econômico, com, em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade da matéria. Bem, agora o projeto é esse choque colegiado para ele receber, parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8, alineado ao regimento interno. O projeto em estudo vive declarado no município de Nova Lima, a capital estadual da cerveja artesanal. Segundo o seu autor, a cidade se destaca na produção de cervejas artesanais, sendo a localidade responsável pela alcunha, dada o estado de Minas Gerais e de Bélgica brasileira. Destacou ainda que é realizado todo sábado o evento, Experimente, Feira de Cervejas Artesanais, com o intuito de comercializar e promover a produção de cerveja na região, além de outros artigos gastronômicos. Defende o autor que a concessão do título impulsionará o setor da cerveja artesanal, beneficiando, em especial, os microempreendedores. Do que é tipo dessa comissão, cabe destacar que o setor em comento está em expansão do estado, com imposto positivo, não só para os produtores de cerveja artesanal, mas também para os consumidores, que passam a contar com um rol maior de produtos, melhor, satisfazendo suas necessidades de referência. Segundo o Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do estado de Minas Gerais, em 2017, havia 51 micro cervejarias no estado. Destaque-se que essa casa, junto ao Poder Executivo, tem realizado ações de políticas públicas para apoio do desenvolvimento da gastronomia do estado. Nesse sentido, por exemplo, foi promulgada a Lei nº 21.936.23.12.2015, que instituiu a Polícia Estadual do Desenvolvimento da Gastronomia. Por sua vez, com base nas diretrizes apontadas nessa lei, foi elaborado o Plano Estadual do Desenvolvimento da Gastronomia, que, em seu planejamento para o período de 2018 a 2021, inclui ações para o desenvolvimento da cervejaria artesanal. Por fim, e em consonância com a argumentação apresentada pelo autor à Lei nº 22.511, de 22 de junho de 2017, instituiu o Dia da Cerveja Artesanal Mineira a ser comemorado anualmente no dia 21 de dezembro. Considerando o crescimento do setor cervejeiro artesanal na economia mineira, é também papel preponderante do município de Nova Lima, conforme destacado pelo autor da proposição sobre análise, não contemplamos óbvios do ponto de vista de políticas públicas a que a matéria avance nessa casa. Por fim, é salvar que é importante destacar que o setor produtivo ora em discussão, que é o da cerveja artesanal, não desenvolve a pena em Nova Lima. Caso o setor cresça de forma mais notável em outro município do Estado, vindo eventualmente a sobrepujar aquela localidade, poderá restar conflituosa a honraria que esse projeto visa conceder. De fato, a concessão honraria pretendida, ainda que não haja disciplina sobre o assunto, por princípio, não comportaria a sua concessão em outra municipalidade. Considerando assim o parecer favorável da Comissão de Condição de Justiça, a análise desenvolvida, e destacando a ressalva acima exposta, trata apenas de um alerta abstrato quanto à natureza honraria, considerando adequada a matéria prospere. Em face do que acima opinamos, pela aprovação no primeiro turno do Projeto de Lei 4.064, 2017. É o nosso, senador. Em discussão, aparecia. Em certa discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 10.888, 2018. Autor e deputado Duarte Bechir, requer que seja formulado o voto de congratulação com o senhor Olavo Machado Júnior, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, pelo Dia da Indústria. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento e discussão de votação de proposições da comissão. Eu vou apresentar um requerimento de minha autoria e passar a presidência para o deputado Ivair Nogueira e para ele colocar em votação. O requerimento trata-se de uma pedida de audiência pública aqui nessa comissão para que seja discutido o aumento da energia elétrica, das tarifas da CEMIG para o setor produtivo. Nós sabemos hoje que vivemos uma crise econômica de proporções que têm causado desemprego, consequentemente, a falta de arrecadação do Estado, e somos surpreendidos com o aumento de energia elétrica para as indústrias, que é um dos principais fatores, dos componentes, dos custos dessas empresas. Portanto, é nossa intenção fazer aqui uma audiência pública, convidar os representantes da CEMIG, de outras empresas também, de concessionárias de energia que atuam no nosso Estado, e das entidades representativas do setor produtivo, do comércio, da indústria, da federação das indústrias, enfim, também da questão dos direitos dos consumidores, apesar de tratarmos aqui especificamente do aumento da energia elétrica para o setor produtivo, então, é esse o meu requerimento para que seja discutido o aumento das tarifas de energia elétrica para as indústrias. Passa a presidência para o deputado Vaino Nogueira. Essa presidência, antes de colocar em votação o requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, eu também quero fazer coro o requerimento apresentado por V. Exª. Acho que num momento tão crítico o país vive, onde o empresariado tem sido sacrificado com a carga tributária das mais elevadas, levando muitas empresas à quebradeira, a gente vê um desemprego tomando conta do país, e o empresário não aguenta mais essa sobrecarga. Por isso que eu acho que o país hoje precisa de reformas importantes, e uma das reformas importantes é a reforma tributária, porque essa guerra fiscal que tem aí, cada Estado mantendo as suas alíquotas, e aqui no caso, esse aumento que vem agora, eu tenho certeza que, além de quebrar muitas empresas, vai proporcionar um desemprego elevado. Então, fica aqui também, presidente, o meu repúdio, e parabenizo a V. Exª pela iniciativa de estar promovendo essa audiência pública, porque aqui nós vamos ter oportunidade de debater um tema da mais alta importância. Em votação e requerimento, deputado Roberto Andrade. Os deputados que apropram, e o nome disso como se encontra, aprovado. Retorna a presidência do deputado Roberto Andrade. Indago aos deputados se há mais alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Deputado Álvaro Velar, deputado Ivair Nogueira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata, e a presidência agradece a presidência do deputado 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 do deputado. Obrigado.